Canal Rock Pesado, o canal mais atualizado do Vale do Acara. Inscreva-se, deixe seu like, e não esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de nossas novidades. Essa tem que ser no comecinho, vai. FATELA SAUDE Tá começando o Pernasul. Badella SAUDE, o Projeto JJ hoje. Juntinho pra fazer uma onda. Vai, Gordinho. Vai, Gordinho. Bessola tá com cara de que vai amanhecer. Vai amanhecer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da baixa. Olha só, Mírio, só aqui com a gente na nossa esquerda. Um galerão que veio lá da Grovila. Já veio sentir mais ou menos como é que vai ser a nossa badela domingo na Grovila, garoto. Eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Os primos do KM15 chegando junto e o Gordinho detonando. Juntinho digital, o Gordinho da Bantela SAUDE Vai, Gordinho da Bantela SAUDE Vai, Gordinho da Bantela SAUDE Quem será? Toninho, Toninho Como é que é? DJ Toninho Digital E aí, gerente? Como sempre, bem acompanhado, não é, desgraçado? Poderia sofrer tanto, tanto, tanto Essa aqui é só o filé! Uou, por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não está Uou, mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar E aí, batidão! Olha, meu parceiro Anderson Da equipe 4K já com a gente Com a galera dos primos do quilômetro 15 E a gente abraçando De coração mesmo Vocês vem chegando pra curtir com a gente Pra somar nessa noite maravilhosa Aqui no Línguez do ar E a gente aquecendo O gordinho detonando daquele jeito Do jeito certo pro Jô Do jeito em que ser meu parceiro Bestola Para lá! Diferença! Te liga que é só as melhores, hein? E agora? Obrigado meu parceiro Batata do Pop Tá aqui com a gente também Começou a fuleiragem Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar E aí, amor? Eu que sei de viver esse amor tão distante Hoje eu sei o quanto eu te amo Sempre vou te amar e me entregar a ti Meu eterno amor Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Como é que é? Como é que é? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Mas venho você me deixou em segredo Me diz a mão E aí, galera da Santa Maria! Mas venho você pra me ensinar o que é o amor Do pianinho, vai! Doninho DJ Doninho me mixando ao vivo Paterra Sound DJ Doninho Aquele CDzão De marcante pra galera da Perna Sul Valendo! Eu me entrego ao seu jeito E eu? Eu me entrego ao seu amor Dá uma dose de engraçado Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou E aí? Agora que toco em ti Já já tem Jefferson Hi-Fi, hein? Abro os olhos Não lhe vi Se sonhei Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Toninho DJ Toninho Digital Toninho Digital Não me livre mais Me deixe aqui Obrigado meus primos do KM15 Galera vai chegando junto E o Gordinho vai detonando Você acabar Bom Foi bom Leida de Arte Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui Boa tela Saúde Boa tela Saúde Diz aí Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir pensando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia E aí Chicão Cadê as pacas meu irmão Ai 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 Meu Deus do céu Ainda bem que eu vi com meu fígado novo hoje Bora pessoal Vai Ele não vai não Encontrei o amor Meu amigo Anderson 4K tá aqui com a gente também Um abraço parceiro Anderson Não posso explicar E ai Quase acontece uma desgraça O que eu faço amor O que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Vem de onde você está Viu amor hein O nosso amor Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem fazer feliz Vem e diz pra sempre amor O nosso amor Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre Vem só na manutenção Em potências e alto-falantes Tem moral Mas eu vou seguir Viajo em pensamento Uma estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Pra machucar Todo dia eu quero Te amar de novo E ai Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo E vem me ver Por que Te ver tão longe E a galera vai chegando na manha E o Gordinho vai detonando Muita marquão de pai d'égua Toninho Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto Tu vou Faça essa canção Um abraço garoto Vem querer Eu me lembro De tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo Baby Vem me amar Eu me lembro De tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo Baby Vem me amar Manda E eu... E eu... E o mentiroso, hein? E o mentiroso, hein? Meu amigo Bessola, liberdade clareou pro Bessola hoje, meu irmão. E aí falou Gordinho, eu só vou ao meio-dia. Três final de semana preso em casa. Vem me tirar dessa solidão, não dá mais. E aí, Dani Artes? Vem me tirar dessa solidão, não dá mais. Não brinque com o meu coração. Eu já tentei te esquecer, pensei pra mim o melhor. Já lutei, não deu em nada. Já passei dias e dias, tentando te esquecer. Agora estou perdido. Diz agora, vai! Sei que o tempo vai apagar essas feridas de amor. Vem me tirar dessa solidão. Vem me tirar dessa solidão. Vai pra galera da Santa Maria aqui com a gente. Meu amigo Miquelhas, toda a galera da Serraria, tá no som do Acarão. O som do Acarão. Fique com ele. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou. Já já tem jeito com o Hi-Fi, hein? Pra ver de mim, fique tranquila. Ele já tá na rua. Você fica com ele. E a nossa amizade continua. Calma, colega. Não é isso que eu sei. Venha comigo, vamos pro onde eu passei. Vamos começar e esclarecer. Esse cara não merece nem a mim, nem a você. Se fez contigo comigo. Bola girar, bola girar, bola girar, bola girar, bola girar. Bola girar, bola girar, bola girar. Bola girar, bola girar. Não vou mais criança, percais esperanças. Cansei de ouvir minha voz. Belação. Fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Se hoje você não merece. O sonho acabou. Não vai dar desculpas, não vai esquecer. 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 Meu coração ficou, mas foi no teu olhar Que eu sosseguei, juro encontrei um caminho pra seguir Foi só te olhar que o meu mundo parou E a minha vida mudou da noite por dia Sal, 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 sal O teu amor tem em mim, no meu amor Só os cara doido joga a mão e dali sal, 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 sal e dali sal Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar DJ Ud é o brabo, porra! Não nasci pra casar, não nasci pra dar piro pra esputar Não nasci pra casar, não nasci pra casar Não nasci pra dar piro pra esputar Não nasci pra casar, não nasci pra casar Bagulho doido! De sol, de sol, de sol! Sol, sol, sol! Domínio Digital Começou o bagulho. Começou bagulho. Aumenta todos os sonos de paredão aí, que o brabo chegou, hein? Aê, UG! O brabo! Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar. DJ UG é o brabo, porra! Não nasci pra casar, nasci pra dar piro, pra esputar, não nasci pra casar. É o mal! Explode o bagulho! Mais pôndora! Lá vai, povo! Tá esperto, Daniel! Vai! Esse é o DJ Paulinho! Batidão, 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 batidão! Vai, povo! Só quero que você seja feliz! Oh, oh, tem mim! Quanto é saudade, morda-me! Oh, oh, tem mim! Quanto é ser rei, eu tô tão bom! E eu vai achar, não, não! E que aceita que é assim! Oh, oh, tem mim! Eu rezo por você que não pode postar Mas falto com um amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Brinca, mas não quebra, caralho! E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você E agora? Então para de falar que ele é seu Marido dos antes não é presente de Deus Tá larica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, vai gordinho! Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na capela, vai! O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Segurei minha mão Quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão Mais uma de gol! Se escolher amor, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por alguém você pra me abraçar Na batida, na batida, na batida, na batida Vai, gordinho, na alivia Na alivia, na alivia, vai! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim Como meu sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora, eu sou feliz Amor Amor Louco amor 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 Prepara tudo, Raimundo! Obrigado pela visita! Meu parceiro Leandro tá aqui com a gente, o Bruxo! Pessoa das potências! DJ Jackson Hi-Fi, meu parceiro Jackson Batidão! O meu amigo Chicão, 390! Tá toda a galera! Tchau! 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 BABELA SÃO! Dá-lhe minha madela, sound! DJ Denilson, capacidade pra fazer você! Ouço, 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 ouço! Os brothers, os brothers, os brothers, Jefferson Batidão e Jefferson Hi-Fi, agora no Show Sound do Pará! Estamos aqui na Penaçu, festa feita da Badeira Sáudio pra somar com o parceiro, o Miderson, o Toninho, o Alex Schomer, toda a galera que vem chegando pra curtir com a gente! É um projeto que vai abrir a festa pra essa galera aqui! Badeira Sáudio Badeira Sáudio Obrigado, meu parceiro! Começou no Homem das Fortências! Vem também, meu parceiro, Bruxica, um 390 já na área! Partidão! Peraíira Sáudio Beleza Og e carbohydrates E agora, Bernau! Os brothers, Jefferson Batidão e Jefferson Hi-Fi! Uma bela ação, gente! Para viajar! Obrigado, equipe, que trinca! Mas não quebra já com a gente também! Meus prêmios do quilômetro 15! Tamo junto, um abraço! Jamiro! Pro show, pro show, pro show, pro show, pro show, pro show, pro show! O anime parceiro do N.A.R.T. O cara que comanda os telos da Saudi! Só pra começar! Já pode botar a mãozinha pra cima aí pro amigo, eu quero ver! Só quem tá solteiro! Só quem tá solteiro! O meu presente é o melhor que tem quando... Se liga aí, Pernambu! Comprei um lança pra baforar com ela Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha! E aí? Chegamos! Chegamos! Obrigado, Anderson! Um abraço! Então deslizar! Deslizar! Vem jogando esse bumbum! Prepara! Pode ir pra! Vai ser só colocado! Então deslizar! Deslizar! Vem jogando esse bumbum! Revolando pro pai! Sentando com força! E aí, mulher! Eu sei que tu gosta! Então fica de 4 e lança a tua proposta! O que? 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 Lioublo! Aqui! O que? люди Adelou! Os autunisticlds não gostaram broader todo em cima de um est defense em umtyard iniro. E a caminhada tá no vídeo É porque você está no caminho certo Canal Rock Pesado O canal mais atualizado Do Vale do Acara Inscreva-se Deixe seu like